Item 16, processo 48.500, 44.12, 2016-80. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de autorizar a cooperativa de eletrificações de Ibiúna e região a expurgar as interrupções de origem externa ao sistema de distribuição ocorridas em junho de 2016 do cálculo das compensações pela violação aos indicadores mensais, trimestrais e anuais de continuidade individuais. DIC, FIC, DEMIC e DIC. Diretor-relator, doutor André Pertone. Por meio de carta de número 35, de 18 de julho de 2016, a CERTIL informou que em 6 de junho de 2016, exatamente às 15h30, a região sudeste foi atingida por fenômeno natural de grande proporção que afetou seriamente o sistema interligado nacional com queda de inúmeras torres de transmissão. A permissionária observou que ficaram por dois dias sem o suprimento de energia elétrica da CPFL Piratininga. Registrou que nas 12 horas que antecederam o reestabelecimento completo do suprimento, a sofridora a atender precariamente, com tensão abaixo da deoperação do sistema elétrico da CERTIL e várias interrupções. A CERTIL apontou que o próprio sistema elétrico, embora também atingido pelo vento, não sofrerá danos. Esse fato não lhe permitirá classificar o evento como dia crítico, haja vista que, nos termos da regulação, tal classificação exigiria determinado número de ocorrências emergenciais. Informou que, consequentemente, seria obrigado a pagar R$ 984 mil, aproximadamente, atitude de compensação por transgressão aos indicadores individuais de continuidade, DIC, FIC, DEMIC e DICRI. E solicitou, por alegar delicada situação econômica, que a NEO apresentasse a solução para o problema. Após a instrução processual, a SRD, por meio da nota técnica 134, de 20 de setembro, analisou o pedido da permissionária. Em 26 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria ou relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos artigo 4º da CERTIL da Lei 9.4.2796. A SRD, na nota técnica 134, informou que, de acordo com a disciplina fixada no módulo 8 do PRODIST, aprovado pela resolução 664, de 2015, as interrupções ocasionadas por eventos externos ao sistema elétrico da distribuidora devem ser consideradas tanto para a composição dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, quanto para o pagamento de compensações, na hipótese de violação aos limites individuais estabelecidos para as unidades consumidoras. A superintendência justificou que os eventos externos compunham o histórico de apuração dos indicadores, base para a definição dos limites, e que os conjuntos com o pior histórico de suprimento possuíam tratamento distinto no momento da definição dos próprios limites. Assim, a SRD afirmou que as interrupções no suprimento, bem como as outras interrupções, estavam inseridas na franquia limite definida para cada distribuidora, razão pela qual o Anel já indeferiu pleitos semelhantes. A SRD considerou, todavia, que no caso da Certil, chamava atenção pelos impactos significativos para a permissionária, tanto financeiros quanto nos indicadores. A SRD observou que a Certil atendeu aos limites fixados pelo Anel até 2016, quando os indicadores DEC-FEC sofreram degradação significativa, em especial o DEC, devido ao evento de 6 de junho de 2016, naquela região norte de Campinas, com forte vendaval e ocorrência de microexplosão, que é uma grande quantidade de descarga elétrica em um único ponto. E a figura 1 apresenta o histórico dos indicadores DEC-FEC apurado e os respectivos limites fixados para a permissionária. Segundo a permissionária, o impacto do evento DEC foi de 32,69 horas. A gente vê que distoa completamente do apurado pela empresa no gráfico. E por considerar que o indicador de DEC-FEC da Certil em 2016, a SRD informou que, em junho, a falha no suprimento impactará substancialmente os indicadores apurados. A figura 2 apresenta os indicadores mensais de DEC-FEC apurado em 2016. A gente vê a distorção no dia do evento. E a SRD apontou ainda que o DEC mensal superior a 5 horas, devido à interrupção não programada de origem externa ao sistema de distribuição, não ocorria em dia crítico, apurado pela Certil em junho de 2016. Seria o maior já registrado pela distribuidora, fato que evidenciava a magnitude do evento. A superintendência concluiu que o evento fora, de fato, relevante e afetara significativamente os indicadores de continuidade da permissionária. A figura 3 apresenta o DEC-XN das permissionárias e das concessionárias de distribuição a partir de 2010. E a SRD apontou, na nota técnica nº 134, que a compensação mensal de junho somada ao segundo trimestre de 2016 resultaria, com somente a formação da CETRIO, em R$ 984 mil, aproximadamente, o que corresponderia a 6,08% da parcela B da permissionária. A superintendência atestou que, tal como o DEC-XN, o percentual de compensação em relação à parcela B calculada para a CETRIO em junho de 2016 seria o maior já registrado por uma distribuidora até o momento. E, dessa maneira, por considerar que a CETRIO apresentava indicadores de DEC-FEC aquém dos limites fixados pela NEO até 2015, e que o evento caracterizava a situação excepcional de expressiva proporção, a SRD concluiu, na nota técnica nº 134, que a ocorrência deveria ser desconsiderada para calcular compensações financeiras aos consumidores, enquanto deveria ser mantido no cômputo dos indicadores coletivos de continuidade. E a superintendência, todavia, recomendou a abertura de audiência pública para obter subsídio sobre a proposta de autorizar a CETRIO a expurgar as interrupções de origem externa ao sistema de distribuição ocorridas em junho de 2016, no cálculo da compensação pela violação dos indicadores mensais, trimestrais e anuais de continuidades individuais. E julga-se que a proposta da SRD, por envolver restrição ao direito dos consumidores, atualmente previsto na regulação, deve ser acatada como forma de facultar a ampla participação dos interessados, contribuir para a instrução do processo e prestear o princípio do contraditório. Então, com base nessa exposição, considerando o conceito do processo 48.500.0044.12.2016.80, voto pela abertura de audiência pública de 15 de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de autorizar a CETRIO a expurgar as interrupções de origem externa ao sistema de distribuição ocorridas em junho de 2016, do cálculo das compensações pela violação dos indicadores mensais, trimestrais e anuais de continuidade individuais. É o voto. Em discussão. Eu queria fazer um comentário. A gente está abrindo aqui para a audiência pública, mas eu queria elogiar, de certa maneira, a postura da superintendência e da relatoria. A gente, quando elabora esse tipo de regulamento com critérios para enquadramento, a gente busca uma ferramenta de auxílio à decisão, mas não uma lente que nos impeça de ver a realidade. Então, obviamente, a gente simplifica, faz uma série de coisas que não daria para representar esse tipo de evento ocorrendo na rede de terceiro no impacto de uma permissionária pequena. Mas, uma vez diante da realização no caso concreto, aí a gente afasta a aplicação das métricas, sem poluir a estatística, quer dizer, permanece o DECFEC, só para efeitos de compensação, mas submete isso ao contraditório. Agora, isso é uma postura adequada, em que a gente não fica restringido pela própria regra. A regra é um apoio, ela é um reforço à atividade de regulação, mas não é uma fraqueza. Se deixar esse registro. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela abertura de audiência pública no período de 15 de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de autorizar a CETRIU a expurgar as interrupções da origem externa ao sistema de distribuição ocorridas em junho de 2016 no cálculo das compensações pela violação aos indicadores mensais, trimestrais e anuais de conditividade individuais. Dique, fique, nemique, de efre. Próximo item. Próximo item.